Aí dois, três dias depois do meu aniversário, a pessoa decidiu que vai comprar um bolo pra cantar parabéns. Não decidiu, já ia comprar naquele dia, mas aquele dia você... Ah, aquele dia que você esqueceu de mim. Não esqueci. Esqueceu sim. Sabe muito bem. Ela ficou o dia inteiro fora e esqueceu de mim. Então agora a gente tá aqui na Sodiê e ela falou que vai comprar um bolo pra mim, pra cantar parabéns. Eu falei que não ia vir, né? Mas como eu tenho que escolher... É, a gente não comprou ontem porque você foi na academia hoje, porque você vai ficar de gordinho. Então você não é... Pode comer um bolinho. Não. Então vamos. Tem que ser doce. Falta. Delícia de leite. É isso aí, delícia de leite. Mostra com nozes. Ah, aquele de bolo, fomeiro. Esses são suas fatias. Mas tem uma cachininha. Então, tem uma cachininha que dá. Ou não tem mais. Esse aí também. Ah, entendi. Perdeu. Perdeu. Mas fala que o arco de pão de ativo. Olha que acabou. Os menorzinhos de um quilo e pouquinho só. Então, esses são os bichos, a pacacinha. Delícia de leite. Leite de leite, avinosa. O açúcar tem variado lá dentro também. O que eu vou pedir no aniversário é bom. Esse de abacaxi é muito bom. É o que tinha, né? É, mas na verdade esse é o favorito, né? É esse, delícia de leite. Acho que é um dos melhores. Ó, eu tenho dúvida em relação àquele de abacaxi lá, que a gente ia possivelmente pegar se tivesse. É. E a gente comeu também um já que é diferente, mas é aquele que é o bolo vermelho, que era com recheio de moça. Ah, aquele é o... Que é com, tipo, um creme de... Tipo, como se fosse aquela torta de cream cheese, sabe? É, eu não lembro. Como é que eu mandei? É, aquele é o Red Velvet. É aquele ali, ó. Que tá ali na foto ali, ó. Ah, tá. Tá, tá. Aquele é bem bom mesmo. Esse foi do meu aniversário do ano passado. Aquele é bem bom. Vou abrir pra ver. Vou abrir pra ver. Hum... Esse aqui é de chuchu também? Não sei, acho que sim. Essas flutas vermelhas são de chuchu? É, eu acho que é isso aí. Pra mim, esse aqui é ruim. É de chuchu? É de chuchu? Isso, o cara me achou, nem respondeu. Ignorou, né? Ignorou, né? Vamos, então. Então vamos que você já tá atrasada com o meu parabéns, três dias depois. O que é três dias? Dois dias, menina? Três. Dois, porque hoje é dia 22. Então, meu aniversário foi dia 20, foi... 20? Meia-noite, um. Tô fazendo três dias, já. Hoje, a meia-noite, um. Amanhã, não é um caso. Eita, perfeito. Eita, vai pra frente, Juliana. Tem muro ali. Gostei, pai. Meia-noite, pai. Meia-noite, 10. De repente, apareceu um monte, né, desses passarinhos. Eu acho que é a andurinha. Mas eu acho legal o canto deles. Dá a impressão que você tá mais ali no meio do mato, né? É, então. Não dá? A tarde que eles aparecem bastante também. Bom, estando até aqui, meu bolo tardiu. Vocês falaram que querem cantar parabéns, mas eu falei que não. Por quê? Vou cantar parabéns. Por quê? Porque não, se for cantar agora, já vai ser pro aniversário do ano que vem ainda. De tanto tempo faz, já que passou. Ah, e quando a gente faz aniversário num dia da semana e comemorar só no final de semana, a gente não canta no final de semana? Vem com essa história. Vai começar. É. Vai começar. Carol. Vai. Vai, vamos... Vamos o quê? Vamos cantar parabéns aqui, vai, Carol. Vou cortar o bolinho. Não. Alexa, canta parabéns. Parabéns. Alexa, canta parabéns, tardio. Não tenho certeza. Nem ela tem certeza. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É muitos anos mesmo, né? Onde você querer. Eu vou ensinar. Então vai, peraí. Conseguiu aí, amor? Tá bom assim? Tá bom pra Carol exigir? Pra quem quer o primeiro pedaço? Eu acho que o justo é dar pra pessoa mais importante que existe nesse planeta. Eu mesmo. Pra você mesma, exatamente. Pro mais velho, né? Pro mais velho. Pro mais velho. Tem minha companheira de academia todos os dias. Sem pressão nenhuma. Sem pressão. Sem ter que ficar insistindo, né, Juliana? É. Deixa eu baixar aqui isso daí. Quem quer a beirada? Eu quero, pode ser. Tá conseguindo cortar? Quer que eu acabo de cortar? Tenho certeza. A Lígia vai ser o maior, né, Lígia? O maior. Você é muito gorda. A doberada vai ser o menor, pra Lígia. Quer a doberada? É. Tá. E o meu é o resto. Ah, tá. Entendi, entendi. Olha aqui perto, né? Não, peraí. Gente, olha isso. Esses bolos aqui. Ô, Sôdia, podia patrocinar nós, né? É, patrocinar nós é só mandar um bolo por dia. Não, por semana. É, por semana já vou. Bom, pessoal. Deixa eu comer aqui. É assim, velho. Nunca é tarde demais pra você fazer o bem pras pessoas. Olha, Peral. Mesmo que essa pessoa seja eu. Cala a boca. Sentimental eu sou. Não é nada. Bom, mas faz assim, Júlia. Fala pro pessoal aí, deixar o parabéns. Olha, acho que eu peguei igual o seu, Lígia. Nossa, tio, Ata. Eu vou... Fala pro pessoal aí, deixar o parabéns atrasado pra mim também. É isso aí. Eu não ganhei nenhum presente, pessoal. Mentira. Não é antecipado, né, Carol? É blusa. É, vem uma blusa. Usou bastante. Eu já usou bastante. Ele falou que era brinde. A blusa ganhada de brinde numa loja e me deu. É. Não é nem de político. Brinde é aquelas blusas de políticos, sabe? É brincadeira, pessoal. Eu não ligo muito, assim, pra questão de parabéns, essas coisas. Mas também não é ruim comer bolinho, né? É, então. A gente tá aí. Presente também eu não ligo, assim, se ganha ou não ganha. Se não der, não deu. Se der... Eu aceitava um bubble kill com o velho. Se der, eu vou usar com muito gosto, a menos que seja um que chute. É, porque é um presente que a gente deu que não era um que chute, mas ele não gostou. Ele fala que pode ser qualquer coisa, menos as que ele não goste. É. Mas é isso, pessoal. Deixa os parabéns aí pro garotinho, pra ele se sentir mais feliz, mais amado. Isso, mais prestigiado. É bom esse bolo, né, meu amor? Muito. Dá licença agora que eu vou comer, né? Porque eu vou ficar aqui. 41 anos, né, Carol? Vem, né? Idoso. Daqui a pouco vai parar nas vagas de idoso. Uhum. Então é isso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto